A palavra islâmica é monoteística, isto é, nós acreditamos que existe um só Deus. Ele é único, Ele é eterno, não há ninguém como Ele, não há ninguém semelhante a Ele. E Ele sempre enviou profetas e mensageiros, e de acordo com o Islã, o último e não o único nasceu no ano 570 com o nome de Muhammad, o nome de Muhammad, como o seu último mensageiro. Então, quando a pessoa quer fazer shahada, que ainda mais queremos abraçar o Islã, terá que acreditar e pronunciar que eu testemunho que existe um só Deus e testemunho que Muhammad está mensageiro. Portanto, o que você vai fazer, vou fazer, vamos ler em árabe, que é a língua litúrgica, o Islã, e depois vamos ler calmamente para você acompanhar a frase. Você vai dizer, vai dizer que eu testemunho que existe um só Deus e testemunho Muhammad no seu certo mensageiro. Então diga, Então diga, A palavra é musulmane. Portanto, está a ver? É esta frase simples que está atrás desta frase simples. Há uma responsabilidade que é a sua crença. Então vai ter que conhecer e pôr em prática naquilo que é possível. Nós finalizamos com o Doá, que é uma prece. E o chefe que vem de Alemanha vai fazer uma prece para... Amém. 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 Felicidades. Amém. 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 Parabéns.